Vamos começar aqui a parte 4 do gabarito da EAR de Matemática 2020.1. Agora, nossas aulas para a EAR serão todos os domingos às 5h15, tá bom? Então, deixa anotado, domingo 17h15 é nosso conto marcado. Essa vai ser a última parte dessa prova e aí nós vamos começar uma outra prova aqui com vocês. Então, vamos lá, começando aqui para a gente quebrar tudo. Ao subtrair cosseno de 225 de seno de 420 obtém-se, muito cuidado, tá? Porque tem uma maldade aqui que de repente tu não presta atenção. Ele quer ao subtrair cosseno de 225 de seno de 420. Então, na real, ele quer seno de 420 menos o cosseno de 225. Choribola? É isso que ele quer. Beleuza, beleza? Agora, o que você vai fazer? Seno de 420. Galera, o que tem que fazer aí? Pensa que no ciclo, vou botar aqui o ciclo, eu gosto muito de pensar com o ciclo, tá? O ciclo está aqui. Esse cara está deitado, então ele está com sono. Esse cara está em pé, então ele está sem sono, não é isso? 0, aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270 e aqui é 360. Choribola? A gente sempre vai no sentido anti-horário. Para chegar no 420, é uma volta mais 60 graus. Porque você faz 420 menos 360, vai sobrar 60. Então, você vai dar uma volta mais 60 graus. Ou seja, o seno de 420, pessoal, é igual ao seno de 60. Igualzinho. Está no primeiro quadrante? Seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Agora, o cosseno de 225. Pessoal, onde está 225? Está aqui, entre 180 e 270. Agora, para você saber qual o arco que ele é côngru, é só você pegar o 225 e diminuir de 180. 225 menos 180 dá 45. Então, isso daqui é igual a menos o cosseno de 45 graus. Por que menos? Porque aqui no terceiro quadrante, o cosseno, esse cara que está com sono, está vendo aqui, deixa eu apagar, esse cara que está com sono, ele é o quê? Ele é negativo. Então, por isso que fica menos cosseno de 45. Ué, por que o seno de 420 não mudou? Porque estava no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o seno é positivo. Tudo bem? Cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Então, isso vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Agora, é só eu subtrair os dois. Vamos lá? Vai ficar seno de 420. Deixa eu ver se está legal. Está, tem espaço. Estava vendo aqui no meu retorno. Menos cosseno de 225. Quanto é o seno de 420? Raiz de 3 sobre 2. Menos cosseno de 225. É menos raiz de 2 sobre 2. Está legal? Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2. Juntando numa coisa só, fica raiz de 3, mais raiz de 2 sobre 2. Qual é o meu gabarito letra A? Muito bom. Esse é o meu gabarito letra A. Show? Tranquilaço, tranquiláço, tranquiláço. Beleza. Então, vamos lá para o próximo. Próxima questão. O gráfico em setores, usando o método de 50, que é a arte de sublinhar. O gráfico em setores representa o resultado de uma pesquisa realizada às vésperas de um feriado prolongado, em que as pessoas responderam a seguinte pergunta. O que você pretende fazer no feriado? Se 240 pessoas responderam que vão descansar em casa, 240 responderam que vão fazer o quê? Descansar em casa. As que afirmaram que vão viajar são inúmeras. Aí você, ai meu Deus. Galera, a regrinha é de 3, cara. Não se estressa. Descansar em casa é o 3. Então, foi 108 graus. Então, aqui a regrinha de 3. 240 vai estar para 108 graus. Aí ele quer a galera que vai viajar. Viajar é o 4. 162 graus. Então, o X vai estar para 162 graus. Acabou. Perdão. Só você resolver agora. Está tudo certinho. Multiplica cruzado, engole o choro e faz a conta, cara. Vai ficar 108X igual 240 vezes 162. Galera, eu vou fazer a conta aqui na calculadora para a gente ganhar tempo. Ah, mas na prova eu não posso. Então, por isso que você tem que estar com a continha, com as continhas em dia. Se tu não está, aqui no canal tem a playlist matemática básica para passar. Assista para ficar com as continhas em dia. Está legal? 240 vezes 162. Isso daí vai dar 38,880. Agora, o X vai ser 38,880 divididos por 108. Esse vai ser o valor do X. Vou deixar aqui só a tela para não cortar. Tudo bem? Agora, pega a visão. Na hora que você for dividir, para encontrar a resposta, você vai olhar para a resposta. Vai ter que pegar aqui. Primeiro número na letra A é 4, na B é 3, na C é 2 e na D é 1. Então, ali é 1, 2, 3 ou 4. O 4 vai passar. O 2 vai ficar longe, então só vai poder ser 3. Até porque 108 vezes 3, 3 vezes 8, 24. 324. Então, vai ser o 3. Precisa continuar a conta para saber que é 360? Não. Por quê? A única que começa com 3 é 360. Pegou a visão? Pegou a maldade aí, filhão? Isso você vai ganhar muito tempo na prova. Porque aqui, nessa continha não tem jeito. Vai ter que perder esse tempinho. Mas aí a gente recuperou lá embaixo. Está legal? Show de bola, né? Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos lá fazer a próxima. Ó, seja um ponto C e a reta S de equação. Está aqui a equação da reta, né? Representados na figura. O quadrado do raio da circunferência de centro C e tangente à reta S, ó. Então, ó, o centro é aqui. Se ela é tangente à reta S, ela forma ângulo de 90 graus. Esse daqui é o raio. Ou seja, o que ele acabou de falar pra gente? Que o raio é a distância do ponto C à reta S. Então, eu tenho que achar a distância do ponto C à reta S. Esse vai ser o raio. Mas, na real, a minha resposta é o raio ao quadrado. Está legal? E aí, tem uma formulazinha de distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos? Não, perdão. distância do ponto, uma reta, né? Um ponto, sei lá, a uma reta R. Vamos dizer assim. Como é que fica isso daí? Vai ficar A vezes X zero. Bota lá em cima, tá? Tem uma formulazinha. Como é que é a formulazinha, galera? Da distância do ponto... Vou botar mais pra cima, que aí fica melhor. Não vai atrapalhar a hora de resolver. A distância do ponto, do ponto A, a uma reta R, por exemplo, é o módulo do AX zero mais B, Y zero, mais C sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. É a formulazinha. Correto? Lembrando, o A é o A da função, da reta, perdão, o B é o B da reta, o C é o C da reta. X zero e Y zero são dos pontos. O ponto aqui é C. X é menos 1 e Y é 1. Ou seja, aqui é X zero que é Y zero, que é do ponto. E a reta, a reta, ela deve sempre estar nessa forma, igual a zero, né? Na equação geral dela, vamos dizer, não na reduzida. Tudo bem? Onde? Quem é o A aqui? O A é quem está com X, é 1. O B é menos 1 e o C é menos 2. Está aí a minha resposta. Show? E aí a gente vai matar rapidinho, rapidinho a questão sem se estressar. Está legal? Vamos matar a questão aí sem se estressar rapidinho, rapidinho. Show de bola? Então, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Simbora? Vem comigo, então. Ó, como é que vai ficar a brincadeira do raio? Vai ficar módulo, o raio vai ser o R, né? O raio vai ser o módulo do A, que é 1, vezes X1, X0, que é menos 1, mais, 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 mais o B, quem é o B aí, galera? O B é menos 1, vezes Y0, que é 1, com o C, que é menos 2, sobre a raiz quadrada de quem? Raiz quadrada de quem? Fala pra mim. De A mais B. Correto ou não? Show de bola? E aí vai ficar quem? Menos 1, mais 1. Show? E aí eu falei menos 1, mais 1, só que na real é o quê? É menos 1 ao quadrado, toma cuidado, mais 1 ao quadrado. Show? menos 1 ao quadrado, aqui tanto faz a ordem, eu posso botar o 1 na frente, porque o A na real é 1, só pra ficar na fórmula Z, 1, mais menos 1 ao quadrado, que vale o A e o B ali, tudo bem? E aí o R vai ficar módulo de menos 1, com menos 1, com menos 2. E aqui embaixo vai ficar raiz, 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado também é 1. Aqui em cima vai dar módulo de menos 1, com menos 1 é menos 2, com menos 2, menos 4. Módulo de menos 4 sobre raiz de 2. O módulo de menos 4 é 4, então fica 4 raiz de 2. Só que a gente tem que racionalizar, mas olha só, pega a visão. A resposta, vamos na maldade, é o raio ao quadrado. Então eu vou pegar esse cara aqui, 4 sobre raiz de 2, e vou elevar o quadrado logo, vou perder tempo não. 4 ao quadrado dá 16. Raiz de 2 ao quadrado, eu corto, corto, isso daí dá 2, já matou, matei. 16 por 2, quanto é que dá? 8, né? Qual é a minha letra? Letra C. Muito bom. Show de bola? Maravilha, legal essa, né? Bem legal, para a gente aplicar essa formulazinha. Agora, um caso de sucesso aqui de um aluno nosso, que seguiu o método e as coisas aconteceram. É isso que a gente fala. Segue o método, o que acontece? Olá, prof. Renato, prof. Marcão. Venho, através desse depoimento, agradecer a vocês, que por meio dos aulões de vocês no canal, eu quase gabaritei a matéria de matemática. Acertei 13 de 15 com o método MPP, muito bom. e o método dos 50. O método dos 50 é um iniciozinho, é uma parte do método MPP. Me ajudaram muito. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês grandemente e um abraço, meus queridos. Marcão, sem quiri-quiri, corococó, com as questões. Eu amo essa expressão. Vocês continuem dando esse show de conhecimento para geral aí. Abraço, fiquem com Deus. Família, APPS, família, aplique o método MPP, muito eficaz. Juliano, Godofredo, Oliveira, de Epitácio, São Paulo. Então, aplique o método e tem resultado. É isso. Show? Mas tem que aplicar. Beleza? Bora lá. Continuando. Nossa questão aqui, o que diz essa? Na maldade, nem troca muita ideia. Ele quer assistir. 3 elevado a igual a 0, que é o valor de x mais y. Aí você, meu Deus, antes de você falar meu Deus, já joga para o lado de lá essa? Ó, já joga para o lado de lá? Pego esse cara e jogo para lá somando. Tudo bem? E aí, galera, o que você tem que lembrar? Para eu subir esse cara, é só eu trocar o sinal do expoente. Para eu subir esse cara, é só eu fazer o quê? Trocar o sinal do expoente. Então vai ficar 3 elevado a x igual a 3 elevado a menos 3 menos y. Tá? Só trocar o sinal do expoente. Só que quando eu troco o sinal do expoente, aqui é 3 e mais y, como é que vai ficar? Menos 3 e menos y. Acabou. E agora, que eu tenho bases iguais, os expoentes são iguais. Então fica x igual menos 3 com menos y. Jogo o y para cá, olha que lindo. x mais y igual a menos 3. Sem trocar ideia com a questão, marco o V da vitória e bora. Já jogou, né? Ele quer x mais y. Ah, Renato, qual o valor de x e qual o valor de y? Gente, não sei. O que importa é que x mais y é menos 3. Isso é o que me importa. Então não se estressa, tá bom? Faz isso que a questão está pedindo e vai ser feliz. Vamos lá para a próxima. A figura representa o logotipo de uma empresa que é formada por dois triângulos retângulos congruentes e por um losango. Considerando as medidas indicadas, a área do losango, a área do losango. Como é que é a área do losango, galera? A área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor divididos por 2. Tudo bem? Essa é a área do losango. Agora vamos lá. Pensa comigo. Eu tenho que achar a diagonal maior e a menor. Diagonal maior é isso. Diagonal menor é isso. Forma o ângulo de 90. Agora, olha só. Se aqui vale 30, aqui vai valer 60. Por que aqui vai valer 60? Porque esse ângulo é 90. Mais 30 dá 120. Para 180 faltam 60. E aqui também vai valer 60, porque é igual. Logo, aqui, se você reparar, é isso tudo aqui vale 180. Se aqui tem 60, aqui está 60, eu tenho 120. Para 180 faltam 60. Então, cada pedacinho desse vale 30. Por que cada pedacinho desse vale 30, Renato? Por que, galera? A diagonal, ela é bissetriz. A diagonal do losango é bissetriz. Divida esse ângulo ao meio. Então, aí ficou lindo. Olha esse triângulo aqui que eu vou puxar para cá para você ver melhor. Esse triângulo que está deitado aqui, maravilhoso. Vou botar ele aqui. tá? Aqui. É esse aqui, tá bom? É esse aqui, ó. Tu, pu, pu, Tá bom? Aqui vale 30. Aqui vale 3. Logo, aqui vale 60. E aqui, ó, repara, essa partezinha aqui, ela é metade da diagonal menor. e essa aqui é metade da maior. Então, já tá lindo. Por quê? Ó, aqui é 30. Qual é o macete? Oposto ao ângulo de 30 graus é metade da hipotenusa. Então, aqui é metade de 3, que é 1,5. E o oposto ao ângulo de 60 graus é a metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Então, aqui é 1,5 raiz de 3. Ou seja, a metade aqui da diagonal maior vale 1,5 raiz de 3. Então, aqui também vai valer 1,5 raiz de 3. Logo, a diagonal maior vai valer 3 raiz de 3. É o dobro, né? Aqui, ó, vale 1,5. Na diagonal menor, 1,5. Então, aqui também vale 1,5. Então, a diagonal menor vale 3. Pra encontrar essa área, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a diagonal menor, vezes a maior. Opa, ficou horrível. Pegado de diagonal menor, vezes a maior. Pô, de onde eu tirei 2, cara? Tô ficando maluco. 3 vezes 3 raiz de 3, e vou dividir por 2. Então, isso dá 9 raiz de 3, sobre 2, que é 4,5 raiz de 3. Qual o gabarito? letra B de bola. Tá aí a resposta. Show? Beleza? Bora pra próxima. Da figura, saiba-se que o AB é igual a R. Então, isso daqui é o raio. aqui é o raio. E, do AB igual a R, é raio do semicírculo de centro A e de diâmetro A C. Então, aqui também é raio, e aqui também é raio. Se AB é igual a BC, a área hachurada da figura em unidades quadradas é A. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer, galera? Pra chegar nessa área hachurada, que é a área pintada, você vai ter que pegar a área do círculo e dividir por 2, porque isso é metade do círculo, é um semicírculo. Pegar a área desse círculo e dividir por 2, correto? Menos a área desse triângulo aí. Show? Beleza? Então, bora lá. Vamos lá. A área do triângulo, correto? Então, vamos lá. A área do círculo, o raio é R, então vai ficar πR ao quadrado. Só que eu tenho que dividir por 2, porque é um semicírculo. Tudo bem? Ok? Ok, ok. Então, vai melhorar. Vou botar aqui, pra você entender melhorar. A área do semicírculo. Show? Então, semicírculo, metade, né? Semicírculo. Pronto. πR ao quadrado sobre 2. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. A base é 2R. A altura é R. Show? Então, isso daqui vai ficar como? Uma brincadeira. 2R vezes R sobre 2. Corto esse 2. Então, a área do triângulo vai ficar R ao quadrado. Logo, a área achurada vai ser a área do semicírculo, que é πR ao quadrado sobre 2, menos a área do triângulo, que é R ao quadrado. Show? Ah, mas não tem essa resposta. Galera, repara uma coisa. O R ao quadrado, ele está aqui e está aqui. eu posso colocá-lo em evidência. Então, a área achurada vai ser R ao quadrado para fora vezes π sobre 2, menos 1. Tá? Por quê? Quando eu tiro o R ao quadrado daqui, boto ele fora, fica só π sobre 2. Quando eu tiro aqui, galera, fica quem? Fica 1. Ah, não fica ninguém, não. Fica 1, pô. Fica 1. Show de bola. Daí, qual é o meu gabarito? Letra B. Tá aí. Deu pra mim. Show de bola? Maravilha. Ó, minhas redes sociais estão aí. Se quer mais conteúdo, vai lá, troca o like, sigo de volta. Vou até voltar aqui. Troca o like, sigo de volta. As redes sociais do Marcão também estão aí. Tá? Mais conteúdo, vamos lá, no Instagram. E a nossa mensagem. Lave o rosto nas águas sagradas da pia. Nada como um dia após outro dia. Então, ó, lava o rosto, engole o choro e nada como um dia após outro dia. Lembra de uma coisa, a persistência é o caminho do êxito. Então, de degrau em degrau você vai chegar lá. Se tá ruim hoje, que bom, porque você vai se esforçar e vai melhorar. Quando o aluno fala, Renato, cara, eu não consigo entender matemática. Eu falei, que bom. Porque se você não consegue, você quer entender. E tá com isso dentro de você, você quer entender. Então, o método MPP vai te ajudar absurdamente. porque o nosso melhor nós já fizemos. Eu sempre falo que é 50% pra cada um. 50% somos nós e 50% é vocês. Nosso melhor nós já fizemos e fazemos todo dia. Consistente. Agora é só você fazer o seu melhor consistente também. E o resultado é um só. A aprovação. Valeu, galera. Muito obrigado. Semana que vem estamos de volta fazendo mais uma prova da E.A.I. Um beijo. Até lá.